Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio diário da Comunhão Espírita de Brasília. Tudo bom, Flávia? Oi, Claudinha! Oi, meus queridos! Então, continuamos aqui o nosso livrinho Vida Feliz, esse livrinho tão gostosinho de estudar, de ler, de compreender, nos trazendo pílulas de sabedoria da nossa querida Joana de Ângeles para o nosso dia-a-dia, Psicografia de Divaldo Franco e a nossa querida Joana de Ângeles é o Espírito. Vamos ver o que ela nos diz na lição 21. O amor é tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo e das paixões primitivas, torna-se cárcere e deixa de ser o sentimento elevado que dignifica a libertando. Examine os teus sentimentos na área afetiva e observa se eles te desarmonizam ou tranquilizam. Através da sua qualidade, detectará se amas ou apenas desejas. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te devotas, não te deixando escravizar também. Muito bom. Alberto Almeida tem um livro que fala sobre o amor. Esqueci o título agora, mas ele vai falar sobre as várias nuances do amor. Amor, aí vem o amor eros, o amor filo, o amor ágape, o amor porneia. Ele vai explicando os tipos e que nós aqui, no nosso momento em que vivemos, nós passamos por cada um deles de alguma forma. O que nós precisamos, como nos alerta Joana aqui, é observar em qual nós nos ficamos mais tempo. Tem o amor, o eros, que é voltado mais para a parte da sexualidade, é um tipo, que é ele que vai fazer o quê? A reprodução, a dar continuidade à vida. E é um amor mais egoísta, é aquele amor mais voltado para as necessidades, para as nossas necessidades. Muitas vezes a gente está preocupado com a nossa e não com o outro. E aí vão o amor filia, é aquele amor em relação àquelas pessoas que têm as mesmas ideias, partilham dos mesmos gostos, que são nossos próximos, a amizade, etc. E aí vai crescendo até chegar o amor, o amor puro, que é o amor ágape, o amor mais elevado, que é o amor que um dia nós precisamos adquirir, que é aquele amor que Jesus teve por nós. Aquele amor que ele ama, independente, sem nada em troca, sem desejar nada em troca. Então é aquele amor completo. E nós somos convidados a exercitar o amor. Todos viemos para cá para aprender a amar, né, Claudinho? Nós estamos aqui para aprender a amar Jesus, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É esse o convite de Jesus. Quando, nessas relações, nós estamos aprendendo, exercitando esse amor, para um dia chegar esse amor a todos. Um dia nós vamos amar, né? Quando eu falo assim, as pessoas, às vezes, chocam, né? E até mesmo a gente se choca. Nós vamos amar todos como Jesus amou. Mas isso ainda vai demorar um pouquinho. Para isso nós precisamos exercitar. E o convite que Joana nos faz é para a gente começar a amar. Aprender ao verdadeiro amor, superando o quê? O egoísmo. Amar não para satisfazer o meu eu, e sim para a doação. Um dia chegar a doar. Então, primeiro, vamos exercitando esse amor, trabalhar em prol desses próximos mais próximos. Muitas vezes, deixando de lado os nossos interesses pessoais, porque o interesse pessoal é que faz com que o mal, né, com que seja o mal maior em relação aos sentimentos. Então, vamos trabalhando, vencendo o egoísmo, através do amor. Amar sem querer que o outro seja nosso, a nossa posse. Nós ainda estamos vinculados a essa questão. Amor, dá uma palestra, né? Nós ainda estamos vinculados a essa questão. Ah, meu filho, meu marido, é tudo meu. E não é, né, os nossos filhos, vai dizer o Calil Gibran, os nossos filhos são filhos do mundo, são da agonia do mundo. Então, eles vêm através de nós. Cabe a nós educá-los, cuidar, mas eles não são nossos. Então, até que Jesus, né, no próprio evangelho, ele vai dizer, né, às vezes a gente pergunta, nossa, ele foi educado. Não, mas ele queria dizer que o amor é maior do que aquilo. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então, é o mundo, é a humanidade, todo mundo. Por quê? Porque um dia todos nós vamos amar como Jesus amou. Mas, vou deixar a Claudinha complementar aí. Não, tá perfeito. Tema de palestra e excelentes comentários, né? Só reforçando que ela fala aqui a questão de ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te devota, não te deixando escravizar também. Percebendo os nossos sentimentos, como ela nos diz aqui, a qualidade dos nossos sentimentos. Se esses sentimentos nos desarmonizam, nos harmonizam, vamos ter atenção para que a gente não entre em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos que nos prejudicam, ou que nós, pior ainda, sejamos aqueles a quem estamos prejudicando o nosso próximo, com esse egoísmo, com essa possessividade. Temos atenção. Jona de Angelo se nos convida a ter atenção com os nossos sentimentos de amor, que ainda, em algumas vezes, está muito próximo do egoísmo. Então, tenhamos atenção. É isso. Bem, é isso. Até a próxima. Até a próxima.